Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Uma gripezinha ou resfriadinho. Lamento, quer que faça o quê? Tem que deixar de ser um país de maricas. Eu estou com Covid. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Eu não sou governo. Vai comprar vacinas, nós vamos aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro debochou da pandemia que matou 670 mil brasileiros. 400 mil vidas poderiam ter sido salvas. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me acompanha no jornalismo e tal, e pediu para não ser identificada, mas ela perdeu parênteses nessa pandemia. E me diz o seguinte. A doença do Bolsonaro mexeu comigo. Atribuo a ele a responsabilidade pela morte do meu pai e dos meus tios e primos. Esses morreram quando já havia vacina. Veja que fui afetada pessoalmente e tive a família destroçada por essa política de morte. Uma coisa é você sofrer o luto coletivo. Outra é experimentar na carne todos os dias as dores dessas perdas. Foram seis pessoas na minha família. Isso é gigante. Tenho pesadelos todas as noites. E todos os dias consolo o choro e a desolação da minha mãe. Consolo. Mas te digo com toda sinceridade que desejo que ele fique bem. Que ele tenha saúde para pagar pelos crimes que cometeu. Estou surpresa com minha reação. Já desejei que ele ficasse doente. Mas agora que ele está, estou torcendo para que ele fique bem. Quer dizer, esse é o sentimento de uma pessoa que perdeu seis parentes da família. Mortes que poderiam ter sido evitadas se tivesse comprado as vacinas. Porque morreram em fevereiro, março. Então, assim, eu acho que essa é a questão que se coloca para os brasileiros. Que estão vivendo aí o luto. Quantas famílias, Rodrigo, perderam um parente que sustentava a família. Às vezes um aposentado que recebia a sua aposentadoria e garantia a vida de um filho e de um neto. E ele se foi. E ele partiu. Quantos pais de família morreram e tem a perda e a dor da perda. E também a questão financeira que se coloca para uma família que fica sem perspectiva da noite para o dia. Esse é um drama muito profundo para ser ignorado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti